Os organizadores do 4º Simpósio Internacional de Ciências Sociais convidam você para tomar um chá com amor e fofoca em Teherã. A exposição fotográfica é um trabalho da artista Janayne do Amaral. Uma foto narrativa baseada no livro Bordados, da escritora iraniana Marjane Satrap. Além da exposição, os participantes vão poder bater um papo sobre o Irã e as mulheres iranianas ouvir música e tomar chá. O evento será realizado entre os dias 11 e 14 de novembro na Faculdade de Ciências Sociais, no campus Samambaia da UFG, em Goiânia.